Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Segue como desaparecida nos sistemas da Polícia Civil Gaúcha, a menina camacuense Jaiane Petman Marques, de apenas 13 anos de idade. O registro de desaparecimento foi formalizado na Delegacia de Polícia de Camacuã no último dia 13 de julho. A menina teria sido dedicada por volta das 10 horas da manhã da quinta-feira. Na ocasião, ela usava um casaco de lã roxo, vestido preto estampado e uma bota cano curto e solado branco. Ainda segundo informações, Jaiane saiu de casa levando uma mochila com roupas pessoais. Qualquer informação sobre o paradeiro da jovem pode ser fornecida à Polícia Civil pelo fone 197.